Eu tenho um processo muito tátil, sabe? De manipulação, de pegar os objetos e ficar experimentando. E é até uma coisa que eu tenho sentido muita falta agora aqui, porque eu durante 12 anos montei um ateliê, que eu tinha uma oficina, fazia serraleria, serraleria não, marcenaria, só não fazia serraleria, mas juntava uns pedaços ali e tinha uns fornecedores que cortavam para mim chapas de ferro, faziam dobras e tal. Trabalhava muito nesse diálogo mais estreito, assim, também com outros profissionais, né? E aqui em Portugal, enfim, é tudo... O meu ateliê, por enquanto, é uma mesa e que não tem muita coisa, né? Muita, muita ferramenta. Eu até estou pensando em outro projeto agora. Está sendo difícil quantificar, porque eu não tenho aquela quantidade de materiais que eu tenho à disposição, que eu tinha à disposição, né? No meu ateliê em Campinas, para ficar juntando, ficar testando, colocar um do lado do outro. É um diálogo que começa muito pelo material, e o material, ele tem muita... Ele é muito significativo para mim. Então, ali, quando aquela moldura, ela é vazada, né? Aquela moldura de madeira que meio que estrutura os elementos que estão na composição, você chega a ver a parede que está atrás dela, né? Ela não é simplesmente uma moldura, assim, nesse sentido mais tradicional, né? Ela tem uma função de criar todo um diálogo com a construção mesmo, sabe? Com a construção civil, com... Tanto é que aquele material é uma madeira meio, assim, tosca, né? Não é uma madeira nobre e usada para proteger o trabalho. Ela tem uma função mais estrutural. E aí, a chapa de ferro, ela também está, assim, no processo de oxidação, né? Tem todas as manchas ali que fazem parte dessa matéria que está em movimento também, né? Então, eu queria que fosse uma obra com materiais... Que fossem materiais em transformação, né? Materiais que tivessem com a evidência clara de ação do tempo sobre eles, né? Então, tanto o ferro quanto a madeira, eles funcionam nesse... Como se fosse uma, sei lá, uma grade, assim, para segurar a imagem que vem depois e que faz o diálogo com a folha da enciclopédia, né? Não é bem uma enciclopédia, enfim. É um livro, esse livro da coleção da década de 80, assim, da minha família, né? Meu pai era professor de botânica, sempre teve esses livros, assim. Sempre mostrava muito essas coleções, essas imagens. Eu cresci muito com essas imagens, assim, dinossauros e um planeta em transformação e tal. E aí, o capítulo desse fascículo eram esses nomes, né? Que eu acabei achando, assim, extremamente poético, né? Tipo, tanto a evolução das espécies quanto, sei lá... Não estou lembrado agora de cabeça, assim, mas, enfim... Um mundo em transformação, sabe? São meio que dicas, assim, que vão me dando pistas de poder compor também com outros elementos, né? Fugir um pouco dessa ideia extremamente da evolução biológica, né? Evolução química dos elementos e partir, então, para uma aplicação mais... De transformação da paisagem, né? E aí, com isso tudo, amarrando isso tudo, veio a possibilidade de fazer um vídeo numa mineradora que tem ali perto de Campinas, né? Na beira do rio Piracicaba, em Santa Bárbara do Oeste, se não me engano. Santa Bárbara com... É, na divisa, Santa Bárbara com Piracicaba. E aí eu consegui ter um livre acesso, fiquei o dia inteiro dentro dessa mineradora que ela... Ela extrai ali a pedra para fazer brita, para suprir a demanda de asfalto e da própria construção civil. Então, essa ideia toda desses materiais, né? Estarem em diálogo, acaba, assim, fazendo uma conversa pela redução desses elementos. Então, eu tenho a pedra, eu tenho a... Obrigado. Eu tenho a pedra, eu tenho a pedra que está na imagem, né? Naquele moinho ali em transformação. Eu tenho o papel, tenho o ferro e tenho a madeira, né? Todos os elementos que trabalham um pouco nesse sentido de... Mas no sentido de construir, né? Da ocupação e transformação do território, principalmente pela ação humana, né? Então, dentro desse léxico todo, né? De materiais, é meio que uma conversa entre sobreposição e diálogo, né? Colocar um material do lado do outro, ver se isso funciona bem, se isso cria uma... Então, eu vi tanto visualmente quanto conceitualmente, eu consigo ter um intercâmbio produtivo entre esses elementos, né? E aí, quando eu meio que defino mais ou menos esses elementos, os textos, eles vêm meio que serem os definidores, né? De qual composição vai acontecer, né? Tanto no peso, assim, dos elementos dentro dessa composição, quanto da imagem que vai fazer esse diálogo também com o texto, né? Então, de certa forma, isso tudo... Ele meio que acontece tudo junto, sabe? Não tem muito... É muito pela experimentação. É muito por ter um espaço onde eu posso olhar e criar intimidade com esses elementos e, então, fazendo esse tipo de testes de composição. Até chegar no momento que eu vejo, assim, poxa, dá para compor desse jeito, assim. Fechei um pouco a técnica dentro desse trabalho. E aí, essa forma que o trabalho vai adquirir a partir daí, eu consigo já fazer um desdobramento e vou criando, então, essas séries, né? Que eu já tinha... Nove, dez? Não, são nove. Nove obras dentro da mesma série. Então, existem pequenas variações ali. Essa série, né? Que eu chamo de História Natural e Outras Ruínas, ela é toda composta dessa maneira. Tem a imagem, que é uma fotografia tirada nessa pedreira. E essa fotografia, ela é também uma técnica que ela é um fotolito. Então, é um filme de acetato com a imagem ali em alto contraste. E o que acontece? Que quando essa imagem, ela fica sobreposta à chapa de ferro, cria uma certa aura, assim, de fotografia antiga, meio a lá da Guerra É Ótico, sabe? Onde você vê, parece que aquele sal de prata, ele está agindo ainda, e aquilo ali está ficando com uma cara um pouco... Dessas fotografias mesmo, do início da fotografia, né? Então, tem uma conversa que vai também um pouco nesse sentido, né? De trazer à memória essas técnicas de representação antiga também para falar dessa própria ruína, dessa própria obsolescência que já está acontecendo quando se olha para a paisagem dessa maneira, né? Tipo assim, uma extração de minérios que acontece do mesmo jeito há não sei quantos séculos, né? A gente ainda continua comendo terra, né? O bicho homem parece um bicho minhoca, comendo e transformando a terra e fazendo toda essa revolução, assim, no sentido topológico, né? do relevo, né? Essa transformação do relevo a um nível brutal, assim. É curioso que uma... De certa forma, né? Essas... Eu percebo que as minhas obras, elas falam muito mais sobre o tempo do que eu tinha me dado conta. Então, olhar... Foi interessante fazer um exercício de olhar todo o meu portfólio para voltar a esse diálogo com a curadora, que era justamente imaginar que tipo de diálogo vai ser estabelecido entre o discurso que eu estou colocando ali e esse passado tão primordial nesse sentido, né? Dessa ocupação, dessa transformação da própria paisagem pela mão da humanidade, né? desses primeiros seres humanos. Então, algo que seria uma intervenção... Contando em termos, assim, de escala, né? Uma intervenção mínima, que é você fragmentar algumas pedras e criar, então, umas pontas de flecha, né? Algo que muitas vezes é o tamanho de uma unha. E, de repente, um diálogo que faz um arco de tempo até esses trabalhos, que são esses meus trabalhos de 2018, 18 ou 19, 18, que estão, então, colocados, assim, aqui a gente tem agora o homem fazendo uma transformação pela retroescavadeira, né? Pelo corte de um fio de diamante que corta um pedaço de uma montanha e depois explode e depois vai fragmentando em inúmeros pedacinhos pequenos para depois transformar em brita para criar uma estrada, sabe? Para caminhar sobre ele, para essa mesma pedra virar um caminho. Eu acho interessante também imaginar o trajeto que esses elementos fazem, né? Entre a pedra, que era a montanha, ela é fragmentada ao extremo, vira quase areia e num tempo geológico, assim, um tempo mais estendido, mais alargado geologicamente falando, ela pode voltar a ser a montanha de novo, né? Então, eu achei muito curioso essa opção da Dária por querer colocar ao lado escalas de transformação do espaço e do tempo, né? Tão elásticas, assim, tão alargadas. Eu acho que isso pode dar uma boa conversa aí na sala. Eu queria realmente também poder visitar a exposição e estar mais presente aí para poder ver como é que isso vai ser trabalhado, inclusive, com as obras dos outros artistas, né? Estou bem curioso. E uma relação também, que é uma relação afetiva, né? Com essas... Porque, enfim, isso era da biblioteca lá de casa, né? Então, a gente cresceu vendo isso daí. De repente, eu... Essa enciclopédia, ela se desfez de tanto que três moleques em casa mexendo naquilo ali, tipo, muitos livros ali não sobreviveram ao nosso ataque, né? Mas a... E aí, isso acaba sendo incorporado depois dentro da obra, né? Então... Mas, para mim, tem muito desse componente afetivo também, de crescer ouvindo essas... Essa história natural, né? Que era o antigo nome das ciências, né? Então, quando o meu pai estudou, quando ele fez faculdade, era... Ele entrou na... Curso de História Natural. E depois, o curso foi se desdobrando e atualizando esse nome. Esse nome acabou virando, então, curso de Biologia e na área de Botânica. Mas essa ideia, né? Da história... História natural, essa ideia toda, me traz, assim, Darwin, né? As teorias da evolução. Tanto esses termos, eles caem em desuso, isso vai sendo transformado e atualizado, né? Portanto, com o passar do tempo, ele se torna uma ruína. Quanto essas ruínas que eu comentei agora há pouco, né? Dessas transformações da paisagem, que, de repente, uma montanha talada, ali dois meses, a montanha sumiu. Essa montanha virou o quê? Tudo bem. Entende-se o progresso, entende-se toda a necessidade de criar bens de consumo e serviços e de se construir estradas e de precisar de cimento para construir algo. Mas eu tenho lido muito também a obra do Carlos Drummond de Andrade e é notável essa ferida que ele tem, sabe? Com a empresa que nasceu ali em Itabirito, né? Que é a Vale do Rio Doce. Se transformou na maior empresa do mundo de mineração. E é uma empresa que comeu a montanha que dá nome à cidade, né? O Pico do Cauê, ele virou um buraco, né? Então, aquilo ali virou um negativo, né? Eu acho tão cruel esse tipo de ligação, né? Onde a exploração, ela não é feita de maneira sustentável, né? A exploração dos recursos e a utilização desses mecanismos, desses meios, ela é tão nociva ao ponto de virar o espelho da própria ruína, sabe? Quando aí, pelo menos para mim, depois dos últimos acontecimentos, Brumadinho e tudo mais que tem se visto, eu, a indústria da mineração, ela me parece, assim, algo muito difícil de continuar defendendo, né? Se ela não mudar essa forma de fazer e de encarar, então, aí nesse sentido, vem, então, essa ideia de ruína que está colocada nesse título do trabalho, né? Então, tanto essa percepção de que o que vai mais para o lado do antropoceno, assim? Poxa, não podemos continuar agindo como agíamos antes, né? Então, temos que estar conscientes da nossa própria ruína e tentar imaginar alguma outra forma de transformação desse mesmo espaço, mas que seja muito mais... pela comunhão, né? Do que pela destruição. Que eu acho que é uma conversa interessante que pode se ter, por exemplo, com aquelas pontas líticas, né? Elas estavam ali, eram instrumentos de violência, né? Mas era da extrema necessidade, né? Onde os animais que eram feridos, né? A transformação, uma pele que era limpa, com aquela faca de pedra, isso era uma necessidade muito direta, né? E o que se vê hoje em dia é que são... É uma demanda que não tem muito a ver com a minha necessidade direta das coisas, né? E aí essa escala acaba sendo muito cruel, né? Essa escala de transformação. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL